Galera, estou saindo agora desta exploração, estou seguindo em busca de outras explorações para o canal Relíquido Nordeste. Vem comigo, acompanha nós nessa aventura. Galera, mais uma exploração do Relíquido Nordeste. Chegando nesta localidade, eu e minha viatura, vamos ali, vamos ali fazer uma exploração, nesta casa, nesta localidade sinistra. Agora, tive helados que esta casa é mal-assombrada, ou mal-assombrada, ou bem-assombrada. Da maneira que você fala. Vamos explorar. Então, galera, você para fazer explorações e locais sinistros, venha preparado espiritualmente. De acordo com a sua crença. Ou você reza, ou você ora. Olha, galera. Esta casa tem as características muito sinistras. Essa é a história. Eu estou vendo ali na descrição de 64, o final é 64. Tudo indica que ela foi construída em 1964. Então, vamos mostrá-la por fora, possivelmente, né? Vamos mostrar um pouco por dentro. Eu creio que dá para mostrar. Aqui, galera, olha, nesta localidade. Mostrá-la esta casa. A parte do telhado está em ruína. E se você gostar desta exploração, você faz os procedimentos de sempre, né? Os procedimentos recomendáveis pelo Relíquia do Nordeste. Compartilhar, se inscrever e compartilhar. E deixar aquele like. Porque assim fortalece o canal. Então, vou mostrar um pouco aqui. Por dentro. A galera é muito marimbondo. Aqui, ó. Um belo fogão, né? Fogão de lenha. Fogão de carvão. Então. Não vou me atrever. A entrar mais. Porque tem muito marimbondo, galera. Eu vou tentar mostrar um pouco. Pela parte da frente. Pela janela da frente. Então, eu quero deixar aqui para você. Uma pergunta. Você viria aqui, 10 horas da noite. Fazer uma exploração junto com o Relíquia do Nordeste? Aí, Tony 020. Você toparia, Tony? Explorar essa casa velha? Junto com o seu colega Relíquia do Nordeste? Vamos tentar mostrar aqui, galera. Tentar subir um pouco. Subir aqui nesta calçada, né? Olha, galera. Vamos. Vamos conferir. É um casarão, galera. Ó. Vim esse negócio aqui, ó. Eu ia me assustando. Lá de ser mole Relíquia do Nordeste. Então, cadeira antiga de balanço. Ó como é que está aqui, galera. Ó como tem um Relíquia aqui, ó. Chegar a câmera bem pertinho dele, ó. Ele não gosta do Relíquia, não. Tá bom, galerinha? Salão muito bom. Ali uma outra sala, né? Quarto. Tá bom, galera? Vamos encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo. E se você gostou dessa exploração, comenta. Comenta, né? Vamos deixar uma foto de capa para o vídeo. Aqui tem muito mato, né? Não dá para deixar a foto. E aqui. Deixar pela frente, né, galera? Então. Vamos encerrando essa exploração. Esperando que você tenha gostado. Até lá. Fui.